Quando estamos falando sobre os recursos tecnológicos do Novo CIEM, ou de qualquer solução de segurança hoje, a gente sabe que o usuário é um ponto fundamental nesse aspecto, quer dizer, a gente nunca pode esquecer do usuário. O que se espera hoje também é que as soluções já tragam alguns recursos que, independente do bom ou mau comportamento do usuário, a empresa vai se sentir um pouco mais garantida. Como é que vocês estão vendo esse tipo de recurso nesse novo ambiente onde o CIEM vai ter esse papel tão fundamental? Ele vai permitir que a segurança seja mais facilitadora e menos controladora, mais do sim e do talvez do que do não? Vamos falar um pouquinho desse capítulo. Eu utilizaria a frase, a tecnologia precisa ser cada vez menos intrusiva. E deixar ali as pessoas, os usuários, usarem, inovar. Quanto mais livre o colaborador está, mais ele vai produzir. O papel do CIEM por trás de tudo isso é entender essa nova economia, vamos falar assim, e tentar ser o menos intrusivo possível. Executar o que tem que ser executado, automatizar o que tem que ser automatizado, mas sem interferir na vida das pessoas. Mas ainda hoje, Américo, em muitas empresas ainda é um pouco visto como a área do não, a área de segurança. Você acredita que essa nova tecnologia ou esses novos ambientes vão mudar um pouquinho essa visão da área de segurança? Como ele falou, vai ser menos intrusiva, mais facilitadora? Olha, Graça, com certeza. Principalmente pelo fato da gente agora ter capacidades que a gente não tínhamos, como, por exemplo, a capacidade de estudar e entender o comportamento normal de um usuário durante a operação de um sistema ou de um sistema durante a operação do negócio. Particularmente, isso vai nos permitir não nos preocuparmos tanto pelo perímetro, porque estamos em um mundo desperimetrizado, se é que a palavra se permite, no qual já não basta botar file ou IDS, IPS no perímetro, senão que o novo perímetro é onde o usuário encontra o dado que ele precisa. Isso pode ser na casa, no smartphone, no telefone, no PC corporativo ou no cybercafé. Então, a gente tem que orientar a nossa analítica a qual é o comportamento habitual de um usuário e a podermos detectar as desviações desse comportamento para, sim, fazer o análise de risco, elevar o risco ou até tomar ação. Mas não necessariamente bloquear ele de primeira ou atuar em forma preventiva com uma medida que prejudica a operatividade do usuário. O Shadow IT, de certa forma, hoje é um fenômeno, quase todas as empresas lidam com essa questão. E também a computação em nuvem, quer dizer, muitos aplicativos estão em nuvem, muitos aplicativos, muitas vezes, nem estão no radar da área de TI. Quer dizer, é um cenário um pouco anárquico, do ponto de vista tecnológico, mas importante para o negócio. Então, é nessa hora que uma solução como essa, ela pode facilitar, quer dizer, ela pode permitir essa liberdade, essa anarquia controlada. Seria uma liberdade vigiada. Seria por aí. Seria uma sorte de liberdade condicionada, assim, liberdade vigiada. Liberdade vigiada é uma boa palavra, porque basicamente trata-se disso, trata-se de saber o que o usuário está fazendo... Ter a visibilidade e só atuando no momento necessário. Exatamente, exatamente. Exatamente. Você acha que também a gente pode falar isso, de uma liberdade vigiada? Sim, e com um olhar também um pouco técnico, isso precisa ser fácil de fazer. Não adianta, também, colocar um discurso e ter por trás tecnologias que são complexas. E é justamente o que a gente está fazendo aqui, desmistificando esse tipo de abordagem. A tecnologia de Cien, ela precisa ser simples o suficiente para detectar esses desvios de comportamento, trabalhar detectando o que é exceção, o que foge a regra. Trazer mais complexidade ou tentar entender o que você não vê, pode se tornar algo inatingível. Agora, eu queria falar um pouquinho, a gente tem batido muito na tecla do usuário dentro da empresa. Mas a gente tem que imaginar cliente, fornecedor, parceiro, muitas vezes o governo fazendo, enfim, ações com a própria sociedade. Então, a gente tem um usuário aí que sai de um usuário que está um pouco mais próximo a mais distante, mais sofisticado, menos sofisticado. Vocês acreditam que mesmo quando a gente está aumentando esse espectro de usuário, colocando todo tipo de perfil, vocês acham que mesmo assim, para governo e tudo, o Cien seria uma solução que conseguiria trabalhar com todos esses perfis e comportamentos em redes sociais e tudo isso que a gente tem acompanhado? Existem distintas modalidades de Cien. Mencionando o que tem a ver com o Cien dentro de um perfil público de Facebook, com informação que tem a ver com redes sociais públicas, Twitter, Facebook, não perfis privativos, informações de outras redes, o Cien ajuda, sim, a tomar uma decisão sobre um determinado comportamento do usuário. É utilizado para isso também. Com relação a Atos, particularmente, a gente tem uma experiência muito linda, que a Atos é o integrador Haiti dos Jogos Olímpicos do Comitê Olímpico Internacional e a gente tocou aqui os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, já estamos em Tóquio, tocando os próximos. E aí a gente teve 510 milhões de eventos de segurança que geraram 908 tickets e zero impacto. Agora, sem o Cien, isso seria totalmente impossível, porque não tem time de segurança que possa atender 510 milhões de eventos. E eles podem estar acontecendo, quer dizer, num período como esse de jogos, isso está acontecendo tudo ao mesmo tempo. E o interessante da sua colocação, Américo, no seu discurso você não comentou toda a infraestrutura dos Jogos Olímpicos, que foi muito grande, infraestrutura de rede, de segurança. E esse é o desafio, essa é a discussão que a gente vai ter agora para os próximos meses, anos. Como trazer todo esse contexto, como trazer todas essas nuvens para dentro da tecnologia e reagir antes que aquele ransomware, por exemplo, criptografie 10 mil máquinas de uma empresa. Você acredita que nesse cenário tão diversificado, a tendência de adoção, ou até de avançar nas soluções de Cien, elas estariam mais relacionadas a algum perfil de empresa, a algum segmento? A gente acabou aqui no final falando um pouquinho, né, governo, e até usou alguns exemplos que realmente são interessantes, aí, públicos. Mas vocês detectam alguma tendência nesse sentido? Eu vou dar uma resposta talvez um pouco diferente. Eu acho que não. O setor de varejo, principalmente, hoje, ele tem pensado muito nesse lado comportamental do usuário, ele tem pensado muito em reduzir a indisponibilidade dos pontos de vendas, né, e tudo isso passa por uma solução capaz de enxergar o todo. Em termos de tamanho, vocês acham que a tendência seriam as maiores empresas, as médias empresas? Bom, isso vai depender um pouco do análise de risco de cada negócio. Porque, hoje em dia, Cien também é uma solução que pode ser, se tu quer dizer, dessa forma, contratada em modalidade as a service. Eu posso adquirir como serviço. Eu não preciso necessariamente ter a infraestrutura dentro do... instalar dentro de casa, digamos assim. Isso vai depender muito do... Mas existe essa possibilidade. Existe, a dos comercializam o seu serviço em várias modalidades, inclusive o soco prescriptivo, em modalidade as a service ou on-premise. E, além de ser atraente para as pequenas e médias empresas, eu digo pequenas porque, dependendo do negócio, nós temos clientes com 50 colaboradores. Quando a gente tem o Cien como serviço, ele pode se encaixar muito bem para esse tipo de negócio. Também grandes empresas que o CFO ou a tendência financeira da empresa é trabalhar num regime mais operacional do que de CAPEX. Mesmo porque nos cenários que o Carlos também mencionava no começo, de cada vez menor quantidade de recursos técnicos, faz todo sentido um cenário de OPEX, onde a empresa o que está fazendo é terceirizando o seu risco de operação numa empresa que tenha as credenciais necessárias para levar à frente esse serviço. Bom, agradeço a vocês aqui pelo nosso bate-papo sobre Cien, extremamente importante revisitar uma solução tecnológica, que já tem algum tempo aí de estrada na área de segurança, mas em segurança hoje nada é definitivo. A gente está acompanhando um cenário extremamente dinâmico, então a gente está tendo realmente que revisitar algumas soluções, reavaliar, e a tecnologia está trazendo realmente recursos aí, como a gente observou, bastante interessantes. Fiquem conosco, continuem nos acompanhando nas nossas mídias sociais, e aqui no nosso estúdio da TVD. Até uma próxima oportunidade.